Fala pessoal, esse é o canal Aeropauta, um canal voltado para tentar entender as principais notícias de aviação do Brasil e do mundo. Pessoal, vocês viram essa matéria aqui, essa notícia aqui? Dez dias após a pane, após pane, avião de Lula ainda está no México, aqui está se referindo logicamente a Aerolula. Muita gente estava se perguntando o que aconteceu com o avião do Lula, o avião do Lula não, o avião nosso, mas o avião que o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva está utilizando atualmente, que aconteceu aquele caso, você sabe, no começo do mês, o avião do VC1, o Aerolula, ele teve um problema técnico, de acordo com a FAB, teve um problema técnico e aí o avião teve que ficar fazendo lá algumas esperas, ali na região, próximo do aeroporto do México, da cidade do México, e para supostamente reduzir o combustível que estava nos tanques, para poder fazer um pouso dentro dos limites estruturais da aeronave, está certo? E aí muita gente estava se perguntando, tá, mas cadê o avião, né? Então, aqui o Igor Gadelha, do Otávio Metrópolis, está trazendo um pouquinho dos dados aí, das informações do que está acontecendo com o avião, tá bom? A gente vai conversar sobre isso aqui e vamos também tratar de um outro assunto com relação à questão dessa pânia que aconteceu com o Aerolula. Mas antes, é claro, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like, pega esse vídeo aqui, manda para quem sabe que curte aviação, quem quer saber um pouco mais sobre essa situação aqui que aconteceu com o incidente, né? Com o VC1, né? Que é o Aerolula e tudo mais, tá bom? Então, se inscreve agora mesmo, deixa o seu like, ajuda a gente a fomentar, a crescer cada vez mais e mais o nosso canal aqui também, tá bom? Quer deixar uma pauta para a gente conversar sobre ela? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar para vocês um link para que você possa, na nossa rede social, para que você possa ir lá, mandar um direct para a gente, sugerindo a sua matéria também, tá bom? Dez dias após o pano, o avião do Lula ainda está no México, né? A gente sabe, pessoal, que no começo do mês, nós estamos agora no mês de... Hoje é dia 16 de outubro de 2024, no começo do mês aí, o avião que estava o Luiz Inácio da Silva sofreu uma pane ali, né? Um dos motores, né? Onde teve uma vibração muito forte, etc e tal, né? Provavelmente um bird strike, provavelmente, né? E aí o avião teve que ficar fazendo voltas ali, né? Fazendo espera que a gente... Ali na região do Aeroporto Internacional General Felipe Angeles, né? Na cidade do México, tá? E o comandante do voo, né? No caso, um oficial lá da... Da aeronáutica, da Força Aérea, declarou PAM-PAM, né? Que é o código que a gente utiliza no caso de emergências como essa daqui, situações como essa daqui, tá bom? Então, o Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Infraestrutura Aeroportuária, né? Estava informando aqui que a situação é uma comunicação tradicional utilizada aí para caso de... Estava solicitando uma prioridade, né? E se você precisar aí, no caso, você utilizar o termo May Day, no caso, se você precisar de uma situação de emergência, de perigo iminente, etc e tal, ele explica tudo aqui para a gente, tá bom? Bom, o áudio está aqui, tá? Mas o áudio é pequenininho, é só declarando PAM-PAM, né? Não sei se vai dar para a gente colocar aqui. A questão é que, às vezes, aparece alguma propaganda e tem música. Isso aqui dá BO no YouTube, tá bom? Aí mostra aqui, né? O comandante, né? O controle Bravo, o Bravo Romeu CR-01, né? Que é o código do avião, né? A matrícula dentro da Força Aérea da Aeronáve, né? Peço para virar à direita, PAM-PAM, não sei o quê. Tudo em inglês, naturalmente, né? Muito bem. Mas o que eu quero... O que eu trouxe isso aqui para a gente ver, né? Só para a gente relembrar, né? Essa parte aqui do porquê que o avião do... O Aerolula está lá no México até agora. Então, teve aquela situação, né? De o avião sofrer essa vibração muito forte em um dos motores. O avião ficou... Jureu-se uma suspeita enorme, principalmente aí... Entre alguns pilotos da aeronave semelhante aqui ao Airbus A319. Suspeitaram-se do quê? Pelo menos um dos comandantes que eu conversei. Achou muito estranho, né? Porque, assim, mesmo no peso máximo de decolagem do avião. O tempo de voo, ficar zanzando ali durante 4 horas e meia. Foi considerado por alguns pilotos um tempo excessivo. Em torno aí de 1 hora e meia, mais ou menos. Já seria um peso... Suponhando que... Suponhando... Supondo que a aeronave esteja no peso máximo de decolagem. Seria um tempo de 1 hora e meia. Um tempo até muito bom para poder reduzir o combustível e pousar a aeronave. Alguns pilotos falam, inclusive, que no caso do Aerolula, que é um avião que não voa com um monte de carga... Aqui na parte inferior, nos porões, né? Então, não seria motivo do avião estar... Muito provavelmente o avião nem estava no máximo land weight, né? Que é o peso máximo de pouso estrutural, né? Enfim, gerou-se muitas dúvidas, questionamentos, tá? Por parte de caras que voaram ou voam, né? Pilotos que voaram ou voam um avião semelhante ao Airbus A319, tá? Empresas aéreas aqui do Brasil, tá? Enfim, e o avião está lá. Está ainda continuando o México, né? O avião está... Ele ainda está parado no aeroporto do México. Por quê? A aeronave, pessoal, teve que passar primeiro o CENIPA, né? O CENIPA está lá fazendo as verificações, tem que fazer. Afinal de contas, é um avião presidencial, é um avião importante, etc. e tal. E normalmente acontece isso mesmo, tá? E depois disso, vai ter que fazer essa troca. Se de repente for um Bird Strike mesmo, vai ter que fazer uma troca lá. Ou fazer uma troca de motor. Isso demora, demanda tempo, tá? E conforme eles estão falando aqui, que o governo já está passando por reparos, né? Os segundos fontes do governo brasileiro já estão passando por reparos, por uma inspeção pelo CENIPA, porque aqui é cococó. Isso aqui a gente já sabe que é normal, tá? E enquanto isso, o Luiz Inácio Lula Silva está utilizando aqui um outro avião, né? Lembrando que a gente tem os Lineage, né? Os Embraer 190, né? Que voam... A linha 190 que voa na FAB como aeronave de suporte, né? Caso tenha uma pane com o VC1, essas aeronaves vão entrar em ação, né? E enfim, o avião está lá. Está lá no México, vai ficar um bom... A FAB não informou quanto tempo vai ficar lá, né? Porque afinal de contas, dependendo da situação, vai ter que levar um motor para lá, etc. E todas essas coisas que a gente... Que é da aviação, a gente sabe como é que funciona. E enquanto isso, continua, né? Aquela gloriosa aqui, inclusive trazida aqui pela CNN, né? Aquela gloriosa, digamos, aproveitando o fato, né? De, poxa, vamos trocar o avião, né? Tem que trocar a aeronave, né? Poxa, vocês viram aí, ó... Se ficasse uma hora e meia só voando... Se tivesse uma pane mesmo, como um Bird Strike, como acontece com enorme frequência de tomar um Bird Strike, né? Durante a decolagem. E aí durante aí, sei lá, uma, duas, três semanas, troca ali o motor ali, termina o serviço em uma, duas, três semanas, já põe o avião para voar de novo, vamos embora e vamos tocar voo. Mas como a gente sabe que é o avião do governo, é o avião meu, seu, nosso, né? Isso não funciona dessa forma, né? O nosso avião, né? Utilizam-se o pretexto para trocar o nosso avião, né? Para utilizar um avião maior. E a gente sabe, como vocês acompanham já nas mídias aí, o governo está doido de em pedra para trocar o avião, o Airbus A319, o VC1, né? O 2101, por um avião maior, né? Lógico, né? Um Airbus A330, né? Bem maior, mais confortável, permite até várias suítes, né? Muito mais espaço, né? O alcance, etc e tal. Me disseram, um dos comandantes, inclusive, que voou o Airbus A319, eu acho até interessante que esses aviões de governo, né? De presidente, chefe de estado, normalmente tem kits para aumentar, se caso precisar aumentar, a autonomia desses aviões, colocando, ao invés de colocar carga aqui, coloca tanques de combustíveis auxiliares, né? Aqui no compartimento de carga, né? Todas essas possibilidades. Para quê? Para a gente não ficar gastando dinheiro do erário público, né, pessoal? Mas, infelizmente, a gente sabe como é que funciona. Então, aí aqui está falando que o Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasceno, defende a troca do avião pessoal. Aí ele está falando aqui, ó, pessoalmente, eu defendo, né? Ele está se referindo na troca. Esse avião completa agora, em 5 de janeiro, 20 anos. Pessoal, esse avião aqui, ó, na moral, esse avião aqui está muito mais novo, né? Um avião de linha aérea, tudo bem que a gente sabe que voa muito mais, né? É um monte de ciclos por dia. Esse avião a gente possivelmente não tem tantos ciclos igual a um A319 de uma Latam ou então de uma avianca quando voava avianca aqui no Brasil, né? Eu era comandante do esquadrão quando recebi o avião. O avião é muito seguro, mas, além disso, ele tem uma autonomia que nos atende em parte. Eu acho que um país nosso, uma potência mundial que está entre as 10 maiores economias do mundo, deve ter um avião maior, segundo ele, né? Segundo o Tenente Brigadeiro do Ar. que tenha mais autonomia, que tenha mais espaço para levar o mandatário do país. Vocês concordam? Bom, então assim, pessoal, é aquele negócio, né? A gente sabe como é que funciona, né? O comandante disse que o tamanho e a posição geográfica do país faz com que haja necessidade de trocar o avião, né? E a gente sabe que esse avião, um A330, eu não sei quanto está saindo aqui, mas falam-se em torno de 80 milhões de dólares, alguma coisa assim, né? Que é um valor que, assim, a gente, eu acho que não é o momento para se pensar na troca de uma aeronave, sabendo que existe tantos milhões, segundo o governo mesmo, fala que existe tantos milhões de pessoas passando fome, né? E olha que eu sou um cara que defendo o uso do avião, não como o uso do avião, o uso da aeronave, eu defendo que o uso da aeronave é sim uma ferramenta de trabalho, né? Mas não o do governo, né? Aquele negócio, né? Mas enfim, está aí, pessoal. Então, só para explicar para vocês aí, respondendo algumas perguntas que eu vi aí, onde está o nosso Aerolula? O nosso Aerolula está lá no México ainda, vai demorar pelo menos mais alguns dias para fazer a verificação e possivelmente, muito fortemente, a troca do motor que apresentou pane que até hoje não falaram que pane é essa. Não ficou claro qual foi essa pane, né? Foi um Bird Strike, foi de repente um disparateamento ali de alguma Blade, né? Etc. Um stall de compressor e de repente o stall acabou gerando outros danos internos da aeronave. A gente não sabe, né? Ninguém sabe ainda, né? Infelizmente, não passaram para a gente. Mas, respondendo a pergunta de vocês, a aeronave ainda está lá no México fazendo os repares. Enquanto isso, o Luiz Inácio Lula da Silva usa as aeronaves secundárias para fazer os voos dentro aqui do país. Tá bom? Curtiu o nosso vídeo? Então, não esqueça, mais uma vez, se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, claro. Pegue esse vídeo aqui, manda nas redes sociais e deixa lá na nossa rede social, está aqui no link na descrição, no direct da nossa rede social, deixa lá uma pauta para a gente trazer aqui para vocês. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!